Eita, bom dia, bom dia, vamos ver, aí, bom dia, bom dia, bom dia, vamos ver se tem algum passarinho corajoso, será que tem passarinho corajoso aqui, hã? Vixe, tá tudo medroso, aí, tá tudo medroso, tem que fazer uma seleção, uma seleção de passos, tá muito medroso, vamos tentar outra coisa, tá tudo muito medroso, tá tudo muito medroso, eita, vamos tentar outra coisa, esse passarinho medroso, vamos, opa, quase que cai, ó, eita, tchê, 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 tchê Seus medrosos, mas são medrosos demais, cê tá doido. Ah, titio, toma, toma titio, chamar eles igual gato, quem sabe a gente. Gatinho, gatinho. Eu só sei que é corajoso, olha aí, esse tanto de periquito só tem um corajoso, não é possível, né? Então fica só você comendo, eles estão muito medrosos. Cadê a coragem? Cadê a coragem? Só temos um corajoso. Ô, meu Deus, eu tô com medo, meu pai. Eu tô com medo, meu pai. É, que bonitinho. Se a gente pudesse selecionar as aves que a gente ia trabalhar, por exemplo, você tinha uma criação de periquito australiano. Aí você tem lá cem periquito australiano. Você selecionar os que você vai trabalhar. Os mais corajosos, por exemplo, esse aqui é um corajoso. O único que saiu, eu tô vindo comer aqui na minha mão, ó. A gente pudesse selecionar. Vem, seus polvinhos, vou deixar aqui pra ver se pelo menos aqueles vêm. Ele tá muito medroso, vou chegar a cara bem perto dele agora. Tá tudo muito medroso, pai. Tá tudo muito medroso, com muito medo. É. Tudo com muito medo. Olha. Cada um com mais medo que o outro. É. Olha lá, como é que tem os irmãos. São tudo medrosos. Olha. Tudo medrosos. Olha. Nossa, eles são medrosos demais. Só você que é o corajoso aqui, ó. Tá complicado, né? Descente. Então come dos dois potes. Toma. Você come duas vezes. Já que eles morrem de medo. Vamos deixar aqui. Aqui pelo menos, ó. Deixando aqui. Eles vão pelo menos sair da gaiola. Né? Vão dar a volta, né? São medrosos demais da conta. Nossa senhora. Aqui, ó. Vamos ver se eles saem. Pobres, lindas, bicho. Medroso demais. É complicado. Só dos australianos. Olha lá. Vem que assusta à toa. Olha. Olha aí. Assusta à toa, à toa. Não sai da gaiola, não. Ó, saiu dois. Saiu dois. Vai chover. Vai chover. Saiu dois, periquito. Tem um terceiro aqui, ó. Olha lá. É aquele que... Esse aqui, ele tava... Esse que pousou aqui. Deixa eu rezar mais pra trás, ó. Ele tava... Foi o que veio na minha mão, né? Comer. É. É aquele ali, ó. Aquele ali veio. Vamos ver se ele veio de novo. É mesmo pra sair, pra... O mesmo tá acostumado comigo, né? Porque nesse medo... Agora eu já não quero. Vem, querido. Vem. Vem. Medrô demais. Tá doido. Tá doido. Diz medroso. Nossa. Bom, vou deixar esses dois aqui. Dentro. Oba! Saiu todo mundo. Até que enfim... E... Agora sim, ó. Agora fica aí fora. Pronto. Pus a comida lá dentro, ó. Eles vão ficar voando aí, ó. Olha lá. Um pousou ali. Os outros estão lá em cima, ó. Tá. Um, dois, três, quatro. Cadê o quinto? Tem o quinto espalhado por aí. E aí eles vão fazer o treino de entrar por ali, ó. Pra ver se eu conseguisse colocar essa coisa aqui em cima. Mas eu não vou conseguir colocar pra poder filmar. Ia ser legal. Filmar eles assim, ó. Né? No alto. Deixa eu tentar, né? Quem sabe a gente consegue deixar aqui, ó. Assim. Vamos ver se vai dar altura. A altura deu, mas fica escuro, né? Então, que que é adiante. Ai, ai. Quem vai ter paciência pra ver esse vídeo, hein? Olha lá. Bicho bobinho aí. Olha os bichos bobinhos aí. Olha os bichos bobinhos voando aí. Eita. Olha lá. Entrou um. Olha o treinamento aí, ó. Daqui a pouco vai. Entra o outro pra comer. Olha lá. Mas eles são muito paralisados, tá vendo? Muito. Olha, ele sai e fica perdidinho, ó. Olha lá. Fica muito congelado. Muito congelado. Ele já tá vendo um amigo comer lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Tudo parado, olha aí. Esse, pisarizinho. Os canários são tão destemidos. Dos... Como é que fala? Dos manons. Tem dois que eu abo a porta e já sai também. São destemidos. Os australianos são bem congeladinhos, ó. Olha lá. Entrou mais um. Ó. Esse é o treinamento básico. Tem que fazer todo dia. E eles têm que perder esse medo. Não basta simplesmente entrar aqui, ó. Né? Os passarinhos assustados desse jeito, congelados desse jeito, ó. Não tem a menor condição, né? Então, entrar é muito fácil. O bicho aprende muito rápido. Ele sabe que ele é inteligente. Ele sabe que se ele entrar ali, ele vai comer. Agora, isso é muito pouco, né? Muito pouco. Interessante que tem uns que congelam aqui em cima, ó. E eles ficam. E esse foi inclusive o que saiu, né? Ele congela e fica parado. Mas custa pra entrar. Fica aqui olhando. Fica olhando, olhando, olhando. Uma hora ele entra lá. O outro vai entrar lá por trás. Vai agarrar lá atrás da gaiola. Tentando entrar lá por trás. E os bichinhos mandando vir aqui, ó. Na comidinha deles. Isso aí, ó. E vão treinando os bichinhos, né? Com paciência de Jó, né? Porque esses aqui são bem diferenciados das outras espécies, né? Então, se você fizer um trabalho corrido com esse bicho aqui, dá tudo errado. Eles não podem ser assustados assim. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Nós estamos fazendo uma aposta aqui, né? Fazendo uma aposta. Mas o treino, o treino é isso aí, ó. Agora, como é que eu faço? Eu deixo aqui, ó. Porta ali tá fechada. Eu vou pra lá tomar café. Largo eles aqui. Eles estão em segurança. Acabou, ó. Deixa o bicho aí, ó. Olha lá. Só falta esse último entrar. Já tem quatro lá, ó. A vantagem de trabalhar em bando, ó. Porque mesmo ele paradinho, assim, passado. Ele está aprendendo, né? Ele tá vendo que tá aprendendo. Né? Ele já entrou também, ó. Só que ele vai demorar mais. Olha como é que assusta do nada, ó. Mas é um comportamento deles, né? Então, vamos que vamos, gente. É isso aí, ó. Treino com... Aulinha completa de hoje. Abraço pra vocês.